E salve, salve galera! Carlos PC Game é na área Pra mais um vídeo galera É isso aí galera, e hoje trazendo Copa Sul-Americana Pra vocês, é isso aí galera Fluminense e Union La Calera É isso aí Copa Sul-Americana É aqui no canal Carlos PC Game, beleza galera? Tá aí o Fluminense, tá aí o time do Union La Calera Já deixa o like Se inscreve pra fortalecer, beleza galera? Tá trazendo essa bela gameplay pra vocês Vamos que vamos, tamo junto Fica aí com essa top gameplay Deixa o like, compartilha com os amigos E vamos que vamos hein galera Autoriza Vinícius Araújo Bola rolando, está valendo O racismo é tema de uma reportagem O craque Michel Bastos de São Paulo Fala sobre as ofensas postadas contra ele Na internet esta semana A polícia já identificou o autor É fantástico É logo depois do Tomingão do Faustão Falta sobre ele Vai falar um monte lá pro Varo Dentro do Nascimento Magalhães Grande defesa Defesaça É um jogador que tem uma visão de jogo boa Tá com um dinamismo bom também E hoje pelo esquema Dá um pouco mais de liberdade a ele Não precisa voltar tanto pra marcar Aí ele tem fôlego pra poder chegar lá na frente pra finalizar Bote pro gol Eu quero falar pra você viu 1 a 0 Ergueu a cabeça Procurou a opção Domina Experimentou O goleiro mostra as suas credenciais mais uma vez Toque de cabeça Tocou de cabeça Não tocou legal Não conseguiu o domínio Tá marcada a falta Se fosse até mais rigoroso Ele poderia expulsar o porquê Foi de sola por cima da bola Com fé no pé Explodiu na barreira Tentou o passe Tentou o passe Recebeu Botou Daí Aplausos 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 tentou o passe mais à frente recebe bate para o gol domina tenta a jogada individual tentou fazer uma jogada individual perdeu boa bola eu acho que o legal é exatamente o que o treinador dá essa possibilidade para esses jogadores conseguirem se expressar da melhor maneira dentro das suas características não ficam presos somente a fazer uma função já que ele tem qualidade ele exerce mais de uma função tentou o passe ou a bola tocada apita o árbitro fim de papo no primeiro tempo 1 a 0 tudo pronto autoriza começa o segundo tempo na tela da globo a partir de agora para você tentou o passe mais à frente toca mais à frente aí tenta o passe mais à frente o lance é esse aí alguma dúvida arnaldo nenhuma essa marca no campo mais escuro e mais clara ajuda a gente como ajuda também o assistente pedimento claro o jogo que segue Ficou lá, olhando pro juiz Como quem diz, não é possível Que o senhor não vai marcar essa Bateu pro gol Eu acho bacana Quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você tá apostando na individualidade do atleta Sem mudar o jeitão do time Deu uma rifada de bola A gente vê que ele joga com três zagueiros E dois laterais que também são zagueiros E é isso Futebol na Globo Aqui a emoção Itaú, você é digital E aí Júnior, é uma mudança que deixa o sistema defensivo mais fortalecido? Sem dúvida, né? Tem um poder de marcação muito maior Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Palma Henrique Ganso Tentou o passe mais à frente Um jogo de muita entrega no aspecto tático Hudson Hudson Falta nele Ajeitou na direita Paulo Henrique Ganso Vai dominando Entrega na esquerda Tentou o passe Pablo Hudson Henrique Pode clarear para o chute Teve a chance de fazer Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo O dobro de velocidade Chegou o 4G mais Chama na direita Entrega mais à frente Boa bola Arrancou A expectativa da torcida em pé Roubada de bola Tentou o par Experimentou É isso aí, galera O Fluminense perde várias chances E sai com a vitória Assim mesmo, hein, galera Vitória do Fluminense por 1x0 Obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima E falou